A CIDADE NO BRASIL A novidade para a lista de xantureiros, conforme já sabem, serve o bom mercado há pouco tempo. Neste jogo controlamos Kratos, a personagem da Grécia Antiga, um mutamente descomunal, senhor de uma força imparável, conforme podem constatar. Pesquando para aquele gol, xazoo. Uma coisa curiosa é que Kratos não é a única ser, ou melhor, a possuir uma força descomunal, não. Eu próprio também tenho a minha própria força descomunal, mas curiosamente só se manifesta quando estou a jogar Monopoly. Conhecem pelo tradicional jogo Monopoly, que já existe desde o tempo da guerra. Deixem-me contar-vos esta situação que aconteceu aqui atrasado, estava eu a jogar Monopoly e, epá, sem querer, estava a lançar os dados e atropelei o meco de um colega meu. Ok, é minha vez de jogar, vamos lá, lançar os dados. Ups, fez, pá, desculpa o ar. E, o que é que aconteceu na realidade? Aconteceu que, ao Lourdes, dá-se esta situação. No mínimo é caricato, tem que concordar comigo, pá, uma coincidência. Pensei bem, é a primeira vez e tal. Só que, voltou a acontecer isto passado algum tempo. O quê? Estava a jogar também, lembro-me que foi aqui atrasado, estava a jogar e, epá, basicamente perdi, não é? E perdi por causa de, calhar, num hotel no Rossi. Claro, um gajo fica chateado, não é? Nestas cenas aqui, fica chateado, pá. 2, 3, 4, 5. Foi, pá, o Rossi, outra vez, pá, com um hotel. Porra, pá, fónix. Viram como eu fiquei chateado, não é? Expoli completamente, quer dizer, uma pessoa normal não faz aquilo, não é? Curiosamente, era, voltou a acontecer uma cena deste género, na realidade. A cena da pesada, não é? Eu não queria estar lá dentro, pá. Mas a história não acaba por aqui. Ou esta vez em que eu ganhei, situação, pronto, rara, em que eu ganhei e fiquei tão contente porque celebrei desta forma. Em um dos meus hotéis, que era a Glenda, anda, 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 eu ganhei, ganhei, pá, ganhei, pô, rico, uuuu, crazy motherfucker. E adivinhem o que é que aconteceu à porta da minha casa. Estão a ver? Foi isto que aconteceu. Agora, isto é só para vocês verem o enorme poder que eu tenho quando jogo Monopoly. Bom, basicamente é por isso que tenho mantido, se calhar, um pouco afastado dos jogos. Não quero causar mais transtornos ao planeta. Não quero, já chega aquela situação do hotel e tal. De maneira que, se calhar, vou me limitar a jogar God of War 3 mais um bocadinho. Não quero causar mais transtornos ao planeta, não quero causar mais transtornos ao planeta, não quero causar mais transtornos ao planeta.